E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vamos assistir uma das paradas mais legais que eu já venho atrasando no canal há um tempo, que é o vídeo do Vulko mostrando detalhes. Mas provavelmente você jogou o GTA V ou parou de jogar o GTA V e ainda não viu esses detalhes, são coisas que deixam o jogo muito mais rico, muito mais incrível, realista, certo? O negócio é o seguinte, vamos dar o play aqui, mano, eu tô sem ar, velho, sério, eu tô sem ar, tá muito quente aqui, nesse instante que eu tô gravando esse vídeo, é 8h30 mais ou menos e aqui na minha cidade está, é, cadê? 31 graus, sim, nesse momento, não sei se vocês conseguem ver aqui ó, não sei se dá pra ver, a relógio mostra, 31 graus ó, agora eu tô brincando, 31 ó, dá pra ver? 31 graus, tá muito quente, eu tô quase sem ar, tava querendo fazer o vídeo aqui nu, mas eu resolvi não fazer porque tem menores assistindo e obviamente o vídeo teria idades, mas no Instagram eu fico nu, mentira, tô brincando galera, segue lá se você não me segue ainda, tá aí na descrição. Então, bora olhar o play, lembrando que o vídeo original também está na descrição, vamos ver esses detalhes aí incríveis que o Vulclo selecionou pra nós, então, bora, essa é a parte 9, hein? Pessoas na praia, é... Tá aí o pessoas, ou da hora, da hora, peraí. Bom, eu não entendo muito inglês, muito pouco inglês, quase nada, essa é a grande realidade, mas pelo que eu entendi, em relação a esse detalhe, é que o tempo mais ensolarado, tem pessoas na praia, tá vendo? Tempo mais aberto, tem aqui ó, um tiozinho deitado, tem uma boia ali de água, né, não sei como é que chama isso aqui, de piscina. Você vê que tem várias guarda-sol aí, e quando o tempo tá fechado, no jogo, não tem ninguém na praia, então isso é um detalhe sensacional, talvez você não tenha percebido isso. Vamos ver o próximo. Câmera... Mano, eu não vou conseguir traduzir isso, velho. Câmera distante do veículo. Ah, a câmera ela baixa quando passa na ponte, é isso? É... Não é ele que tá baixando, né não? É ele que tá baixando, mano, não é possível. Impacto, hein, batida. Opa, quebrou. Ih, amassou! Eita! Amassou os ferros! Tinha que ver se arrancava, né, se bater, se arrancava. Olha isso, mano, nunca tinha visto isso. Tô falando, talvez você deixou de jogar o jogo e nunca viu isso. Minigun, arma o movimento da Minigun, coisa assim. Ah, velho, da metralhadora dos veículos. As balas, isso aí é novo, né, mano? Olha lá, olha lá. Tô falando que tá... Mano, tô falando... Tô falando que você parou de jogar GTA e não viu isso. Beleza. Eu não consegui ler. É a sombra quando... A capota fecha. Pessoas... É... Tiram selfie, uma parada assim. Eu nunca vi isso, velho. Caraca, é sério? Olha isso, mano. Tirou selfie, mano. Que louco, eu nunca tinha visto isso, velho. Pessoas tiram... Os NPCs tiram selfie. Opa! Pelo que eu entendi... Os NPCs dão um sinal quando você tá com... É... Contra a mão. Ah, isso aí a gente tá ligado, né, mano? Quando não dá dano, aparece... Fica vermelho o mapa, né? Isso aí eu tô ligado. Você provavelmente deve ter percebido. Mecânico... Mano, o inglês tá... O que você precisa de algo ou você só é um diabo? Vamos ver. Ah, eu tenho outros clientes, você sabe. Ah, você tá... Você tá... Cada vez que você entra... Caraca! Você tá roubando o meu tempo... Uma coisa assim ele fala... No... No último ali. Ele entrou várias vezes e não fez nada. O... Gasolininha ali. A poça de gasolina. Beleza. Eita! É assim mesmo? Se você fritar pneu na gasolina... Pega fogo? Ele dá uma fritada de pneu ali... E pegou fogo. Vamos ver qual que é o Paraná, velho. Eu nem tô tentando ler mais o inglês ali. Vai. Ah! Virou o volante. Virou o volante. Entendi, velho. É... Ai, eu... Ó... Pelo jeito que eu vi, é um raio, hein. Ih, será que dá dano no bagulho? Na energia? Olha, mano... A água batendo no ferro ali, ó... E caindo, goteando. Caraca! Tô falando se você não viu isso. A cachoeira, ó. A força da cachoeira, ó. Viu que jogou ele? A correnteza joga, ó. Eu jogou ele... Olha lá, ó. Olha lá, você perde meio que o controle do boneco, ó. Nessas correntezas aí, ó. Top, mano. Top. Demais, mano. Pessoas elogiam o carro, os bonitos, ó. Isso aí, eu... Provavelmente você deve ter percebido, ó. Acho que todo mundo. ABS é real. É, ABS é real. O ABS, ele não... Ele freia e... Ele cola e solta, né, se não me engano. Assim, viu? Trava, roda, solta, trava, roda. Cola, solta, cola e solta. Se não me engano, o sistema ABS é assim. Stock. Ah, aberto. É isso, sei lá. O... Upado. Não, Upado e Upado. Transmissão. Ah, isso aí também. Isso aí é um detalhe legal, mas é uma parada que todos nós sabíamos. O sistema de... Bom, galera. Então é isso daí. A gente vai ficando por aqui. No finalzinho, acho que ele anunciou um outro canal. O canal de um amigo, parece. Os vídeos dele são sensacionais. Os detalhes já estão na parte 9. Lembrando que eu vi quase todos os vídeos. Eu não sei se eu tô meio distante um pouquinho do canal dele, mas esse é um recente e é incrível, mano. Simplesmente incrível. Os detalhes do GTA 5 são vários. E dentre esses aqui, muitos deles, eu sinceramente, jogo GTA, não tinha percebido ainda. Por exemplo, o da praia. Eu não tinha percebido que em tempo fechado, tempo ruim, as pessoas iam pra uma praia. Não tinha nada ali na praia. Talvez você passe e não percebe. Mas é um detalhe incrível. Comecei da chuva também. As goteiras ali no... Na cenaleira ali. No semáforo. E é isso aí, galera. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Deixa eu fechar esse vídeo aqui, eu não tô aguentando de calor. Vou tirar essa roupa e é nóis. Tamo junto. Valeu e fui! E aí